No blog, sei que tá aqui, tem que sair feitando meu mês, mais gelo, mais gelo Cola aqui com minha, nossa, daquele naipão Então hoje é aqui pra trazer mais aquele vídeo pra vocês De reagir ao som do Bliss, que leva o nome de The Rat X, tá ligado? Lembrando que se você quer me ajudar e também ajudar o artista O primeiro link na descrição é o link da música dele Você já dá aquela visualizada e comenta o que veio por mim Vamos escutar o som dele, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações quando eu soltar aqui de novo Não deixa de me seguir nas redes sociais, é muito importante Primeiro link na descrição, link da música, segundo link do meu contato pra divulgação E terceiro link do meu canal de vlogs Bora ver, tozão! Já vamos lá naquela sincronizada Daquele na esponja Bora ver como é que tá o clipones E aí, gato Eu sei que você deve estar ocupado com o trampo, mas... Ih, sonzinho romântico Tô com saudade Trap romântico Se quiser fazer uma surpresa Seguindo primeiro na corrida Mistura, mistura, mistura na minha bebida Mano, sabe que eu me derreto Mina, com você eu só me divirto Da hora, vibezinha romântica The Weekend, tá ligado? Minas, cê sabe que eu me derreto Mistura, drink na minha bebida Mistura, mistura, mistura na minha bebida Mano, eu tô derretendo O sol se pondo, o que que eu tô fazendo? Caralho, beatzinho gostosinho, hein? Flowzinho melódico Gostei da vibe, hein, mano? Clipinho da hora Bara essa transmissão Fé O rap é meu plano, mano, meu desejo O sexo é foda, é foda quando eu beijo Jogando a raba, mano, eu me derreto Da hora, mano Minas, cê sabe que eu não quero isso Minas, cê sabe que eu não quero isso Me lembra os sons do Leozinho, tá ligado? Quero nenhum compromisso Mas fode na cama e deixa tudo omisso Cê fica de quatro pedindo serviço E cê me trouxe uma bebida Mistura, mistura, mistura nessa batida Gostei, hein? Pesado, mano E cê me trouxe outra bebida Mistura, mistura, mistura com essa batida Sabe que eu me perco quando jogo Sabe que eu me perco quando jogo Sou raba gigante, mano, é muito foda Moleque é bom no que faz, hein? Visão Perreco, venóis e sempre se incomoda Mas sabem que eu sou o Mar Pica da Rodas Passou uma semana, cê telefonou Alô Mas como eu já disse, seu tempo acabou Foda, meu Da hora, pesado E um dia eu vou te ligar Quem sabe Pra lembrar passado que a gente passou Pesado, mano Pesado, mano Pesado, gostei, mano O moleque é bom, velho Gostei Mas não cê sabe que eu me derreta Mistura o drink na minha bebida Mistura, mistura, mistura na minha bebida Pode crer Foda Gostei desse clipe Bora comentar pra vocês o que eu achei do som do Blizz Derrick X Vem comigo, vou passar a visão pra vocês agora Som de uma pegada diferente, né, família? Ali vem... Eu me lembro muito ao escutar esse som de uma pegada Leozinho e chega de falar de Ice, tá ligado? Principalmente dessas cores RGB Predominando aí, tá ligado? No caso aí, o roxo, o rosa, tá ligado? Tem uma vibe um pouco ali de The Weeknd, né? Esses beats assim Free beats de internet Que vem nessa vibe mais amorosa Que dão você a intuição de criar um som mais amoroso Mas, falando do artista Ele sobre usufrui bem disso Abordou a temática de mulheres no som e coisas assim E também evolução pessoal E, mano, um flowzinho melódico bem cantado Gastadinho, tá ligado? Realmente foda Gostei da parada Vamos no primeiro link na descrição Já comentar muito e pesado, tá ligado? E no primeiro link na descrição Dá aquela visualizada que é o link do som dele Vamos lá, fortaleceu, corre Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações De quando eu soltar aqui de novo Não deixa de me seguir nas redes sociais Primeiro link Link da música Segundo link Meu contato pra divulgação E terceiro link Meu canal de vlogs do Spotify É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá